Eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, decepção por perder para um time da Série D do Campeonato Brasileiro e muitos protestos da torcida. O clima pesado no Botafogo está estampado no rosto dos jogadores. A gente queria dizer para todos, torcedores e imprensa, que isso está doendo na gente. Não é assim, a perder é uma vida que segue, não. Está doendo. Tem que doer, a realidade é essa. Estamos envergonhados de ter saído, entendeu? A parecidência. Cara, ninguém dormiu, entendeu? Chegamos em casa, ninguém sai. Enfim, está doendo. Isso todo mundo tem que estar ciente. Toda essa pressão que o Botafogo está vivendo pode gerar mudanças nos próximos dias. A diretoria do time Alvinego só garante que o técnico Felipe Conceição vai comandar o treino na manhã desta sexta-feira. Mas o futuro dele ainda está indefinido. A ideia do clube é fazer um planejamento dia após dia, para recuperar a confiança dos jogadores nesse primeiro momento. Já os atletas defendem a continuidade do treinador. A gente teve aí praticamente dez dias de pré-temporada com um treinador novo, que teve que praticamente passar toda a filosofia dele, praticamente um mês. Muita informação que ainda muitos jogadores estão absorvendo. O Felipe chega na... Pô, ele está se desdobrando, cara, assim, nos treinamentos, nos jogos. É vídeo todo dia, quase todo dia. Pô, o cara chega aí e conversa com todos os jogadores. É muita informação para pouco tempo, cara. Sorrisos não são permitidos nesse momento no clube. Inclusive, o sorriso do Jefferson depois da última derrota foi alvo de muitas críticas da torcida. O goleiro, que explicou que a expressão foi por conta de um reencontro com um ex-amigo, fez questão de falar sobre esse assunto. O que mais me doeu foi ver a minha torcida, né? A torcida que eu amo de paixão, que já fiz praticamente de tudo pela torcida do Botafogo. Tá duvidando do meu caráter. Eu acho que isso que mais me doeu. É como se você tivesse... Acontecesse algum episódio, você chegasse na sua casa, sua esposa, seus filhos, estivesse duvidando do seu caráter. Então, eu acho que isso que mais me doeu. Aos poucos, as marcas da última derrota vão sumindo. E o foco vai mudando para o clássico do próximo sábado. O jogo contra o Flamengo pela semifinal da Taça Guanabara ganha uma importância ainda maior nesse momento. A gente vai esfriar a cabeça, a gente sabe que é um jogo importante contra o Flamengo e a gente só tem uma maneira agora de vencer o Flamengo. Nós temos que vencer o Flamengo. Na cabeça dos jogadores, a vitória no sábado é a solução de todos os problemas, para que a alegria possa finalmente voltar a fazer parte do dia a dia do Botafogo.